Mariana é diretora escolar do SESI Campinas. A unidade foi a primeira a participar do projeto Doi Sangue, Doi Vida. Isso há 18 anos. Durante esse período, já foram coletadas 5 mil bolsas de sangue. Como o projeto já faz parte do calendário, os professores dentro do projeto pedagógico já inserem a campanha de doação dentro do currículo. Então, eles vão trabalhando isso dentro do primeiro semestre. Os alunos vão passando por essa conscientização e vão trazendo a comunidade para dentro da escola. A campanha é uma parceria entre o Hemocentro e o SESI Senai. Em dois meses, foram doadas mais de 600 bolsas de sangue, superando a meta, que era a de 500. A campanha foi lançada em maio e já percorreu três cidades. Goiânia, Aparecida e também Anápolis. O objetivo é passar pelas 27 unidades SESI Senai de todo o estado. A princípio, a meta era conseguir mil bolsas durante todo o ano. Mas como as doações foram um sucesso, essa meta foi dobrada. Nós esperamos aí, com um ano, dois anos no máximo, o Sistema S está alimentando pelo menos 30, 25, 30% de todo o sangue que o estado tem necessidade. Nós estamos abastecendo esse fornecimento de sangue. O apelo do Hemocentro é para que a doação de sangue seja um hábito na vida de quem pode ajudar. Julho mesmo é considerado um período crítico, quando mais se precisa de doações. Isso porque, nas férias, muita gente viaja e se esquece de reservar um tempo para ajudar. Como as pessoas viajam bastante, aumenta em torno de 30% o número de acidentes de trânsito e, consequentemente, o número de bolsas que são consumidas pelos hospitais.